Olá minha galerinha, eu estou aqui nessa tarde para falar com vocês sobre visual, sobre o nosso visu. Mulherada, eu tenho, meu nome é Rosana, eu tenho 40 anos, sou casada há 18 anos e tenho dois filhos. Mas um belo dia eu me achei muito, muito para baixo, meu ego estava muito caído e um dia eu se esmei de mudar meu visu. Falei, eu preciso algo diferente, meu cabelo era todo enroladinho e um belo dia eu fui lá e fiz uma escova progressiva e alisei. Mas passando com o tempo, eu ainda não estava muito satisfeita, achei que fiquei sempre com o mesmo rosto, com o mesmo semblante, um semblante muito cansado, muito caído. E eu achei que estava na hora de eu dar uma mudada, de eu dar uma rejuvenescida, ficar mais bonita, mais alegre, tanto para mim quanto para o meu esposo. E até para aquelas olhadinhas assim na rua, né? É bom a gente se sentir amada, olhada, né? Mulherada gosta disso. E eu conversando com a minha cabeleireira e ela falou, vamos fazer umas luzes no seu cabelo. Mas aí eu falei, poxa, eu sou morena, sou escura, será que vai ficar bom? Ela vai, vai ficar linda? Vamos fazer, Rosina, isso vai te dar um novo astral, um novo visual. Chegando a uns 20 dias atrás, resolvi, mulherada, fazer as luzes. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha isso, gente. Olha como eu fiquei. Muito lindo. Meu esposo, quando eu cheguei em casa, ficou radiante, não parava de me olhar. Achei aquilo muito legal, muito interessante, porque deu uma levantada no meu ego. Me deu uma levantada bem assim para cima, me senti amada, me senti, sabe? Aquela pessoa muito boa, muito legal. Então, assim, eu achei interessante o pessoal da minha igreja. Meu pastor achou lindo, disse que eu fiquei linda. Fiquei mais jovem, me deram 25 anos, me deram 30, 29. Ganhei um monte de idade que ninguém diz que eu tenho 40 anos e mãe de dois filhos. Então, eu acho que é importante a gente, mulherada, sabe? A gente mudar. Fazer algo no cabelo, dar uma boa maquiagem, mas isso aí é no próximo vídeo. E eu resolvi fazer esse canal para te incentivar. Às vezes você está meio desanimada, não tem o dinheiro, mas para tudo se tem um jeito. E tem como a gente mudar se a gente quiser. E eu acho o mais importante que eu não mudei só para o meu esposo, mas eu mudei para mim mesmo. Isso me fez muito bem. Eu estou me sentindo linda e maravilhosa. Não paro de me olhar no espelho todas as horas e de me admirar eu mesmo. Então, assim, eu acho isso muito legal. Porque às vezes a gente passa tanta dificuldade na vida, mas se a gente estiver bem conosco mesmo, nada, nada faz a gente ficar triste. Então, eu acho legal. Ó, isso aí vai um toque para você. Tenta mudar, procura a sua cabeleireira se você não tiver. Procura alguém que consiga te ajudar a fazer uma mudança no seu visual. Porque a gente, mulheres, temos que estar sempre linda, bonita e amada. Olha. Lindo, né, gente? Maravilhoso, né? A pessoa joga a franja, a franja volta. A gente faz um clique aqui, um clique lá. É muito lindo, né? É muito maravilhoso. Então, eu quero dizer para vocês que eu fiz esse canal, porque eu fui tocada. Foi ideia minha, mas também ideia do meu filho. Da gente montar esse canal para dizer para você que você pode, sim, ficar linda, bonita e amada. Não desista de você mesmo. Olha, aí vai o meu toque. Aí vai a minha dica para você. Se cuida, porque é preciso. Tanto para você mesmo, quanto para o seu esposo, para o seu companheiro e até mesmo para a sua sociedade. Você precisa estar sempre linda e maravilhosa. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal, por favor. Dê um like no vídeo, tá? Desculpem o primeiro vídeo. Então, assim, espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem. Espero que vocês sigam-me, tá? Beijo. Agradeço aí a todos que me acompanhou. E até a próxima. Tchau, tchau.